Fala minha galera, como vocês estão? Beleza? Estou aqui na cidade de Buqueirão pessoal, olha que lindo aqui ó Olha que lindo pessoal, pessoal, tudo aquilo que vocês estão vendo verde aqui ó Tudo isso é irrigação aqui ó, do açúcar de Buqueirão, mostra o paredão ali ó Mostra o paredão aí, tá vendo o paredão aí ó? Agora mostra aí as plantações aí ó Tudo aqui atrás do paredão, sem falar pessoal Sem falar que isso aqui é só um pedacinho da irrigação que tem aqui Porque pessoal, toda parte onde tem braço do açúcar aqui tem irrigação Sem falar também pessoal, que nós estamos aqui em uma parte de cariri né? Seco né? Ou seja, a parte seco Isso quer dizer o que? Isso quer dizer pessoal, que se tem água Não importa Onde você está Se é no sertão, se é no Couvemataú, se é no Cariri Se é no Agreste Não importa O importante, se tiver água Tem plantação E tendo plantação né? Tem desenvolvimento, tem sustentabilidade né? Tem emprego, tem serviço, tem permanência né? Vamos aqui, vamos lá no paredão do açúcar aqui, mostrar pra vocês um pouco aqui Buqueirão pessoal, esse açúcar é bastante campinha grande e toda a região Esse açúcar recebe água da transposição do Rio São Francisco E tem uma comporta aberta lá embaixo pessoal, olha lá Tem uma comporta aberta lá embaixo lá ó Tá vendo aqui ó, aqui ó Vou ver se dá pra dar um zoom Aí ó Você consegue ver a comporta aberta? Beleza pessoal, vamos lá Tá vindo um caminhão ali pra fazer muito barulho, vamos lá Estou aqui pessoal, em outro ponto aqui ó Onde fica um bar, mas tá fechado hoje ó Tá vendo aí ó Um bar Tem banheiro ali Tem Aqui ó, tem chuveiro aí pra galera tomar banho aqui ó Tá vendo? Bem bacana, tem uma vista bacana Olha a vista aí ó Olha a vista Então pessoal, eu venho lá Eu venho lá daquela parte ali ó E eu vim, vim assim ó Fazendo assim ó Pra cá e cheguei aqui E de lá pra cá toda Toda a rebanceira Tem plantação Plantação de milho, de tomate De pimentão Enfim De mamão De mandioca Tem muita plantação Bacana de se ver mesmo pessoal Lindo mesmo De se ver Assunto do boqueirão aqui ó Pra não as suas coisas registrando Pra vocês aqui Hoje é dia Hoje é dia Hoje é dia 31 pessoal 31 do 3 Aí eu vou colocar Vou colocar na Pra vocês na tela O nível Do Do boqueirão Vou colocar as informações Na tela pra vocês As informações sobre o nível da água E tal, entendeu? O dia que foi registrado esse negócio Tá vendo aí ó Show de bola né O que falta é água mesmo né Se tiver água né Tendo água Olha que beleza Lá no fundo do lá Olha Deixa eu ver se vai dar um zoom Eu tô sem o estabilizador Aí fica mais ruim dar zoom Olha que beleza pessoal Tipo uma posada né Uma posada As margens do Do açude né Ali tem uma ilha Teve um inscrito Que até falou o nome Daquela ilha ali ó Mas eu não Não lembro No primeiro vídeo Que eu gravei aqui Teve um inscrito Que falou O nome da ilha Não deixa ele Olha quem tá aqui pessoal Olha que beleza Deixa ele Chega pra cá Chega pra cá Chega Vem que tá aqui pessoal Olha Chega pra cá Chega Vem que tá pra cá Chega Chega pra cá Chega Olha quem tá aqui pessoal Querem carinho aqui Olha Quem tá aí Querendo carinho pessoal Olha Que beleza hein Então é isso aí Vamos pra outro ponto aí Do rio Do rio não Do açude né Do açude do Buqueirão aqui Na cidade do Buqueirão Que abastece um monte de cidades Entre elas Campina Grande né Esse açude é importante hein pessoal Recebe Água da transposição Do rio São Francisco né E é isso aí ó Por aqui Até que choveu Que tem uns barreiros Onde eu passei Nas estradas ali Tá até cheio Só que detalhe Entre Arara E Remígio Ali até chegar Esperança por ali Não choveu Pra juntar água não Só apagou a poeira Já Como se sabe Lá na nossa região Cacimba Dentro do Solonha Os barreiros Estão quase todos cheios Quase todos cheios Então é Coisa Coisa da natureza Chove Num lugar E não chove no outro Cada um no seu tempo Cada um no seu tempo Chega pra cá Chega Chega pra cá Bebezão Chega Aqui é a mãe Olha quem tá ali Ali é o filhota Aqui é a mãe Olha o filhotão Que beleza A cidade Do Buqueirão Ali Ao fundo Pessoal Ali ó A cidade do Buqueirão Ali ao fundo Olha Estamos aqui em cima Do Do paredão Do baldo Baldo do açude Vocês podem ver Como tem irrigação Tem muita irrigação É só uma partezinha Porque Onde o açude Se estende Tem irrigação Lá pra cima A quilômetros Daqui Ali tem o comportamento Aberto Pessoal Ali ó Como vocês podem ver Tem o comportamento Aberto ali Tá vendo aí O comportamento Abreta Jogar água Dentro do Rio Paraíba Que vai lá pra Barragem de Acauã Agora Eu tô em cima Do pau Daqui Como eu falei Aqui ó Olha que beleza Aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui ó Vou mostrar pra vocês Rapidinho Aqui ó Isso aqui é só No baldo Aqui do açude Lá pra cima Tem Tem chão E pessoal Aqui no baldo Do açude Aqui ó Lá pra cima Pessoal Tem umas Belas De umas casas Ao redor Assim do açude Beirando o açude Ali pra cima Pessoal São quilômetros De água De serra Dentro aí São quilômetros Eu não tô lembrado Quanto que é Mas Tem essas Informação aí Açude do Buqueirão Aqui ó Na cidade De Buqueirão Esse açude Aqui É importante Com esse Registro Pessoal Eu acho que Não merece Um like Não merece Não Depois desse Registro Pessoal Passou um Caminhão Aqui Fez um Barulho Depois desse Registro Aqui Eu acho Que não Merece Um like Né Manda aí No grupo Compartilha Se inscreve Nosso canal Açude do Buqueirão Olha o Nível Da água Passando Aquela Região Ali Tem muita Plantação De mamão De milho Tomate Pimentão Mandioca Feijão Tem muita Coisa Aqui Você vê Um açude Desse Aqui Não é Só abastecimento Na cidade Ele dá Emprego Ele dá Vida Ele dá Sustentabilidade A toda Uma região A toda Uma região Pessoal Porque Quando chega Água Só quem Não trabalha É os preguiçosos Mesmo Não tem Água Porque Se tem Água E tem Uma terra É só Plantar Só plantar E Já era E colher Né Porque Tem água O ano Inteiro Então tem Plantação O ano Inteiro Diferente De quando Você fica Esperando Para chover É diferente Beleza Pessoal Um abraço A cada um De vocês Vamos Com Deus E fico Com Deus Também Tchau Pessoal Tchau 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 Tchau